Momento velocidade, oferecimento e carros, vendo o seu carro na palma da sua mão de forma fácil e sem intermediários pelo aplicativo do e-carros e Mitsubishi Motors, drive your ambition Olá, seja bem-vindo ao nosso programa de esporte a motor aqui na TV Gazeta e hoje vamos ver que na Mitsubishi Cup está crescendo o número de mulheres que participam desse rally cross-country de velocidade promovido pela Mitsubishi Motors e com muita competência e união, elas vão ocupando cada vez mais espaço entre pilotos e navegadores Começou como uma brincadeira, nós somos poucas, mas a gente percebe que o grid está cada vez com mais mulheres e a gente ali conversando na largada da última etapa, combinamos, vamos com o mesmo óculos, vamos pintar a unha de rosa vamos fazer uma camiseta e fizemos um grupo e começamos a nos organizar e a gente está percebendo que cada vez mais o grid da RS, por exemplo, da minha categoria já tem mais navegadoras mulheres do que homens então temos duas pilotos já também, então acho que sirva de incentivo para as outras meninas apesar de ser ainda um esporte predominantemente masculino, tem um espaço muito bom, muito legal e muito receptivo para nós Para as mulheres que querem começar na Mitsubishi Cup, a Cynthia Fayad lembra que tem muita oportunidade no rally A área é grande, né? Não tem só piloto e navegador, a gente está num mundo que a gente pode invadir, com certeza Na temporada 2022, a presença feminina já está marcante, inclusive no visual que elas combinaram de adotar dos ralis Eu já estou meio sujinha de ontem Mas o que aconteceu? A gente fez um grupo rápido agora de mulheres do nada, que a gente se conhece há muito tempo A gente fez um grupo das navegadoras e pilotos que estão correndo aqui e as meninas que estão no nosso staff também A gente tem muito respeito, é um mundo masculino, mas já tem bastante mulheres correndo E a gente é muito respeitada aqui dentro, pela posição, porque não tem aquela história, ah, é mulher, é mulher, entendeu? Eu acho que assim, para nós foi muito bom, porque a gente viu que a gente tem força, que a gente consegue promover as coisas rápido Porque eu acho que a mulherada é bem organizada para isso, entendeu? E a gente já se conhece há bastante tempo, né? Então foi uma coisa que para mim foi muito emocionante, foi muito importante também É o que a gente mais quer, mulheres no rally Muito legal! E as mulheres da Mitsubishi Cup já aderiram ao movimento e estão se unindo cada vez mais Foi tão espontâneo e tão verdadeiro que em uma semana todo mundo aderiu A gente acabou conseguindo até mais do que a gente imaginava Então para o ano que vem eu acho que tem uma grande chance da gente continuar com isso Para que realmente a gente tenha mais visibilidade, tenha mais voz e que venham cada vez mais mulheres É isso mesmo, Josi! Já estava na hora de mostrar essa força feminina Como explica a Elisa Lacerda Eu achei muito legal a iniciativa das meninas A gente sempre falava isso, que a gente precisava trazer para o rally essa força feminina Realmente se unir, porque parece que toda etapa a gente fala um pouco sobre as mulheres Mas a gente de fato não se une para mostrar a nossa força aqui, para mostrar a nossa representatividade aqui no rally E daí finalmente a gente conseguiu e está cheio de planos para o ano que vem A gente ainda trazer mais isso, mostrar que é um esporte para a mulher também E tentar chamar mais mulheres para participar do rally também Então é um esporte para todo mundo, para qualquer idade, para qualquer gênero E todo mundo consegue se destacar aqui, tem espaço para todo mundo E a Prinogueira fala justamente do crescimento desse movimento feminino na Mitsubishi Cup É, a gente está se fortalecendo, agora a gente tem uma hashtag meninas da Mitsubishi Cup Porque o número está crescendo, está mais visível E nós estamos mostrando que somos capazes, né? Hoje todas as meninas têm um resultado bom aí no grid, todo mundo vai para o pódio Então a gente não é simplesmente que está crescendo, que a gente está vindo competir E a gente vem para ganhar também, a gente vem para fazer pressão aí nos meninos Eu acho que eles sentem um pouco a pressão, viu? Porque a gente está ocupando os lugares aqui com o tempo Quem sabe vamos ser a maioria por aqui E já mostramos a nossa capacidade Legal! E a Mitsubishi Cup está de braços abertos para receber todos os competidores E a cobertura completa você confere aqui, na TV Gazeta Até a próxima! Momento Velocidade, Oferecimento e Carros Vendo seu carro na palma da sua mão, de forma fácil e sem intermediários pelo aplicativo do eCarros E Mitsubishi Motors, drive your ambition